Música Sérgio, parabéns pelo seu aniversário, que essa data repita por muitos e muitos anos, com saúde e felicidade. Só voto de sua segunda mãe, como diz o Paulão, beijo, tchau, fica com Deus. Sérgio, parabéns pelo seu aniversário, parabéns pelo seu aniversário, parabéns pelo seu aniversário. Música 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 I'm singing soon When we were strangers I watched you from afar Tchau, tia Um beijão, beijo bom, saudades Felicidade para você, tá? Shelly, parabéns, felicidades. Quer dizer que ele está com muita saudade de você. Então, de vez em quando, estou sempre com alguma coisa que você fez para te ter um pouco mais perto de nós. Feliz aniversário. Obrigada por fazer parte da nossa família. É uma pena a gente não poder se ver mais vezes. E... Parabéns de novo. E parabéns pela família que você tem. E pelo carinho e amor que você dá com meu irmão. Tchau. Parabéns de novo. Parabéns de novo. Beijo. Oi, tia. Parabéns. Muita saúde, felicidade. Espero a gente se encontrar rápido. Que não demore muito para vir para cá ou a gente ir para aí. E muita saúde, muita paz e muito sucesso. Beijo. Happy birthday to you. Ah, não, não vou falar em português, desculpa. É a única coisa que é universal dos Estados Unidos aí, é o happy birthday. Shelly, parabéns. Deus te abençoe. Obrigado por pertencer à nossa família. Obrigado pela felicidade de se dar com meu irmão. Consequentemente, a todos nós. Obrigado pelas sobrinhas maravilhosas. E que Deus abençoe a todos vocês, tá? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Bye. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos erros de vida. Shelly, parabéns. Tudo de bom, felicidades. Beijos. Oi, Shelly. Oi, Shelly. Oi, Shelly. Desejar saúde e felicidade pra você é o mínimo pelo que você é. Atenciosa, dedicada, boa mãe, boa esposa, amiga. Você é bonita por dentro e por fora. Você é a minha irmã do coração. Eu te desejo muitas felicidades e tudo de bom pra você. Tchau. Tchau, parabéns. Parabéns, Shelly. Happy birthday. Beijo pra todos. A Nina tá dando um cumprimento também. Beijo por todos. Tchau. Tchau, tchau. Oi, Shelly. Aqui é o Rafael. Lebo parabéns pra você. Tudo de bom. Felicidades. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Música Música Because I'm still in love with you I wanna see you dance again Because I'm still in love with you On this harvest blue Música